Obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer ao Dr. Luís Amaro aqui as respostas e os esclarecimentos que também aqui nos deu. Portanto, ficamos com a certeza de que o fecho desta urgência noturna é temporário, também que há um prazo previsto para começarmos a repor a normalidade, que é o de Abril. Também percebe-se que há uma procura de solução para este problema. Eu queria aqui também sublinhar o empenho não só do Ministério da Saúde, também do Conselho de Administração, sublinhar também o empenho da própria Câmara Municipal de Almada, que através da sua Presidente tem acompanhado também de perto este assunto e também saudar as notícias que deu agora também relativo ao investimento em equipamento e também às obras, porque isso prende-se com uma questão que eu acho que é importantíssima, que tem a ver com a atratividade, e o Sr. Presidente falou disso, com a atratividade do serviço do próprio hospital, também neste caso do serviço de pediatria, a atratividade para os novos médicos. Gostava de sublinhar isso que está a ser feito, portanto, deixa-nos, digamos, mais descansado, deixa-nos também mais descansados, portanto, o número residual, ou o impacto residual, que ainda há sim esta situação, que é negativa, é uma evidência que é negativa, mas o impacto apenas de 1,8%, não é? 41 crianças encaminhadas, portanto, é um impacto residual, deixa-nos também mais descansados, e terminava, para lhe perguntar, uma questão de caráter mais geral, que se considera, portanto, que esta situação é, porventura, reflexo de um problema mais estrutural na disponibilidade de médicos, ou na disponibilidade, na existência de médicos. Se acha que nós estamos a falar de um grande centro urbano, se há médicos suficientes, e também pedi-lhe que detalhasse, quando falou na reorganização de urgências, se não consegue detalhar mais este ponto. Obrigado.